Calma, rapaziada, eu sei. Eu sei que vocês vêm até me cornetando, falando que eu tô muito corneta com o Paulo Turra, que eu tô exagerando nas críticas ao Paulo Turra. Eu nem acho que eu esteja não, tá? Eu vou ser bem sincero com vocês que eu nem acho que eu esteja não. Mas hoje é no amor. Hoje dá pra dizer que é no amor. Não tem nenhuma grande crítica, não tem nenhum grande ponto de cobrança. Hoje vai ser mais pra exaltar o que foi feito e, aí sim, talvez, cobrar uma sequência do que foi feito. Porque, assim, a gente vive um momento de questionamento real em relação ao trabalho que a comissão técnica faz. Entrou até o torcedor do Botafogo na live pré-jogo e ele tava, cara, eu imaginava o Atlético jogando de maneira completamente diferente. Eu achava que o Atlético, ele se comportava de uma maneira mais leve, mais agressiva, jogando mais pra frente. E eu, cara, ouvindo isso, eu falei pro camarada lá. Falei, meu velho, porra, eu acho que a gente também tinha essa expectativa, mas não é o que acontece. É um Atlético muito trancado, é um Atlético muito tenso, muito nervoso, conseguindo resultados muito na base da competitividade dos jogadores. É, do que qualquer coisa, assim, até as vitórias foram mais ou menos assim, sabe? A vitória no Atletiba, porra, uma vitória foda, mas uma vitória que foi muito na garra dos jogadores, no espírito do que, realmente, em um jogo onde o Atlético, ele conseguiu se impor, onde o Atlético conseguiu ser dominante. Não é esse dominante, mas onde o Atlético conseguiu ser eficiente, ter uma boa proposta de jogo. Então, assim, existe essa cobrança em relação ao Turra, levando em consideração tudo que a gente fez até agora na temporada 2023, né? Porque quando o time tava jogando bem, conseguindo boas soluções no Campeonato Paraná, isso a gente elogiava. Quando o time tava bem, em alguns momentos ali das competições, a gente elogia. Eu não tenho problema pessoal nenhum com o Turra. Eu vou ser bem sincero com vocês, eu não gosto do Filipão. Eu acho que o Filipão é um personagem que, por tudo que ele pensa de futebol, é retrógrado. É retrógrado, é pouco consistente a maneira que o Filipão pensa o jogo e eu não acho que faça sentido em 2023 a gente pensar futebol de uma maneira quase única. Eu acho que a gente consegue pensar futebol de uma maneira mais aberta. Mas em relação ao Turra, eu acho um puta cara bonzinho. Acho que, assim, não é um treinador dos meus sonhos, vou ser bem sincero com vocês, não é um treinador dos meus sonhos, mas não tenho nada contra ele, não. Só que a questão agora é, eu tinha dúvidas se o Turra poderia apresentar algo que a torcida do Atlético tivesse capacidade de gostar. Eu vou ser bem sincero, porque, óbvio, o Atlético já teve bons momentos na temporada. Não vou ser maluco de falar que o Atlético, até agora, ele não fez nada de bom na temporada, porque não, não é assim que as coisas acontecem. O Atlético, ele teve bons momentos na temporada como um todo. Sim, o Atlético teve bons momentos na temporada como um todo em várias circunstâncias, em várias situações. Mas esses momentos, eles foram tão esporádicos que a gente não sabia se foram jogadores que jogaram daquela forma, se foi o Turra que pensou jogar daquela forma, se foi algo aleatório ou se foi algo pensado. E por ter essa dúvida em relação ao trabalho do Paulo Turra, eu questionava ainda mais o trabalho dele. Mas depois desse jogo contra o Botafogo, eu entendi que o Turra pode fazer a torcida do Atlético feliz. Porque a torcida do Atlético, ela saiu da Arena da Baixada feliz. A torcida do Atlético, ela saiu do jogo ali, mesmo que seja pela TV, pela caseia TV, enfim, feliz. Ela sempre fez uma questão de ver um time com um comportamento diferente. Então, quando o time tem esse comportamento diferente, é natural que ela se enche de esperança para o futuro. E assim, eu acho que hoje dá para dizer que o Turra, ele sabe montar uma estratégia que não deixa o time trancado lá atrás. Eu acho que o Turra, ele sabe montar uma estratégia que não deixa o time retraído. Eu acho que o Turra, ele sabe montar uma estratégia onde o Atlético, ele é um time mais leve. Sabe? E onde ele deixa o torcedor mais satisfeito. Agora, é dar sequência. É repetir a fórmula. Não é dar passos para trás. Porque no campeonato estadual, o que que a gente viu? Um Atlético indo por um caminho, indo por um caminho, indo por um caminho. De repente, ele dá meia volta e regride. Repito, o Atlético, ele teve bons momentos na temporada. O Atlético, desde que o campeonato estadual acabou, deixa eu pensar pelo menos cinco jogos. Tiveram cinco jogos. Galo na Libertadores foi bem legal. Foi muito na base competitiva, mas foi um bom primeiro tempo. Flamengo, acho que a gente tem bons momentos no segundo tempo. Vou ser bem sincero com vocês que eu acho que a gente tem bons momentos no segundo tempo ali no confronto contra o Flamengo. Libertar, fora de casa na Libertadores, acho que a gente vai bem. Botar fogo na Copa do Brasil e agora Botar fogo no Brasileiro. Acho que o melhor recorte possível em relação a nível de atuação é esse. Eu acho que o Turro, ele tem que pegar esses jogos, fazer um recorte e parar pra pensar. Como eu posso fazer o time repetir essas atuações? Eu tenho certeza que não é jogando retraído como ele jogou os últimos jogos decisivos do Atlético. Isso aí eu tenho certeza absoluta. Se o Atlético, ele não jogar retrancado, se o Atlético jogar com uma proposta de se defender, óbvio, mas com uma proposta de atacar, já são alguns passos que esse trabalho do Paulo Turro, ele dá pra ser aceito. Porque, querendo ou não, a gente sabe que é o primeiro grande trabalho da vida do Turro. A gente sabe que é o primeiro grande trabalho que o Turro, ele fez e que ele teve até agora como treinador. Então, também é um desafio dele se provar. Então, é isso. Tiveram momentos bem ruins, mas tiveram momentos muito bons. O que a gente fez nesses momentos muito ruins? A gente jogou de maneira retrancada, a gente foi pouco corajoso, a gente teve um futebol covarde, a gente marcou muito mal. O próprio Paulo Turro falou, cara, eu venho batendo muito nessa técnica com vocês. Que o Atlético, ele peca por ser um time que marca mal. Contra o Botafogo, marcou super bem. Os encaixes individuais deram super certo. A gente vinha acompanhando jogos onde se tinha uma indefinição muito grande de como o Atlético marcava individual ou zonal. Contra o Botafogo, ficou claro desde o início. Encaixa. Aí, então, é isso. Nos jogos que a gente foi muito mal, a gente sabe o que a gente fez. Nos jogos que a gente foi muito bem, eu acho que a gente tem que começar a pensar no que a gente fez. Eu acho que nesse último jogo, as transições foram mais fortes, foram mais legais. O Atlético saía rápido, o Atlético atacava com os três atacantes com muita leveza. O Atlético criava muitas situações a partir de Quaid Rock e de Canobe. E eu acho que isso que foi o mais interessante pra mim. O Terence era um ponto de conexão muito importante ali entre todos os setores. Eu acho que isso que ele tem que levar mais em consideração desse jogo. Contra o Botafogo na Copa do Brasil, tem algo foda pra ele tirar também. Contra o Flamengo, tem algo importante pra ele tirar também. Então, assim, até agora, eu acho que essa pontuação contra o Botafogo dá uma amenizada nossa no Campeonato Brasileiro, que vinha fazendo uma temporada muito oscilante. Era um início de campeonato bem oscilante. Mas, assim, se o Atlético, a cada quarto de Campeonato Brasileiro, conseguir fazer de 15 a 20 pontos, eu acho que lá no final da competição a gente vai estar muito satisfeito com a campanha como um todo. Nesse primeiro quarto, nesses primeiros dez jogos, a gente fez 15. Pode fazer 18. Eu acho que é uma pontuação interessante. Nos próximos nove jogos, a busca é pra fazer entre 15 e 20. Aí depois, nos próximos dez jogos, 15 e 20. Nos próximos nove jogos, 15 e 20. Se o Atlético tiver essa conta, se o Atlético tiver essa meta dentro do Campeonato Brasileiro, vai ser foda. Mas pra isso precisa jogar bem também. Pra isso precisa repetir situações que o Paulo Turra conseguiu que o time fizesse. Porque também seria muito justo da minha parte chegar aqui e falar Tudo que acontece de positivo é mérito da equipe e tudo que acontece de negativo é por causa do Turra. Não. Eu acho que o Turra teve boa responsabilidade em tudo que aconteceu hoje. Vou ser bem sincero com vocês. Eu gostei muito da escalação do Turra antes do jogo. E a escalação, ela tinha uma ideia ali, que era impedir os avanços dos laterais do Botafogo, que era atacar as costas desses mesmos laterais, gerar a igualdade numérica pelos lados, transicionar rápido, recuperar de maneira efetiva a bola nesses encaixes individuais. Teve toda uma ideia por trás. Uma ideia que a gente não conseguiu ver em outros momentos. Então, é quase que um sinal. Quando o Turra vai bem, e existem jogos onde ele vai bem, e a equipe vai bem também. Eu não sei se o Turra vai ter vida longa no Atlético, eu não sei se o Turra vai deixar de trabalhar no Atlético em breve. Mas o que eu posso dizer pra vocês é que o Turra tem bons momentos. Só que esses bons momentos, eles precisam ser mais repetidos. É isso que eu trago aqui pra vocês. Valeu? Tamo junto é nóis.